E agora de seguida vamos ter a Ruta Correia, a residente da Wikimédia Portugal na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, que vai-nos falar aqui também um bocado da parte muitas vezes oculta da preservação digital em termos académicos e como é que os dados que estão muitas vezes escondidos dentro da academia podem ser tornados públicos. Ruta, tens a palavra? Obrigada, André. Obrigada, Daniel, pela retrospectiva. É sempre bom conhecer um bocadinho melhor do arquivo PT e da sua história. Eu vou partilhar, então, a minha experiência na 9VC-SH, falar um bocadinho sobre abertura de conteúdos, a importância da interoperabilidade, de utilizar softwares abertos, de criar conteúdo aberto e também explicar um pouco o que é isto de ser o Wikimedista em residência. Bom, o Wikimedista em residência é realmente um título profissional pouco comum, mas somos mais do que se possa pensar. Foi um conselho que foi inicialmente proposto em 2006, por essa altura a Wikipédia já tinha cerca de 5 anos e já se começava a perceber o potencial absolutamente gigantesco do que é ter uma enciclopédia que é universal, de acesso aberto, gratuita, multilingue, que toda a gente pode editar e que toda a gente pode aceder. E quando eu falo aqui em digital, importa também ressalvar que existem projetos para que a Wikipédia seja acessível mesmo para aqueles que não têm internet disponível sempre. Existem projetos de acesso à Wikipédia que são offline, por exemplo. Bom, mas voltando aqui ao Wikimedista em residência. Começando a perceber quais as potencialidades de utilizar a Wikipédia como um motor de disseminação de conhecimento, também começou a surgir esta ideia de pessoas que conhecem a comunidade Wikipédia, neste caso a comunidade Wikimédia, que já é um pouco mais alargada, não é só a Wikipédia, existem outras plataformas, já vamos olhar para isso, mas também como é que podemos utilizar essas ferramentas em instituições, como bibliotecas, museus, galerias, arquivos, como o arquivo PT, que também é um arquivo muito especial, não é? Normalmente os Wikimedistas em residências estão em instituições GLAM, a Giovana falará se calhar melhor sobre isso do que eu. Nestas instituições normalmente estão a fazer digitalizações e disponibilizações do acervo, que já têm nas próprias instituições, e que depois utilizam as plataformas Wikimédia para fazerem essa disseminação. No caso das instituições de ensino, de investigação, de ensino superior, este trabalho é um pouco diferente e realmente aquilo que eu estou a fazer na FCH tem muito mais a ver com o apoio à investigação e também com a divulgação das ferramentas dentro da comunidade da faculdade. Por que é que faz sentido esta junção Wikimédia-Academia? Para começar, ambas estão alinhadas no propósito da sistematização e da divulgação do conhecimento. As universidades são os pontos produtores de conhecimento por excelência, não é? São os pontos de produção científica mais relevantes. e em Portugal, sem dúvida, os maiores motores da investigação que é feita no nosso país. Por outro lado, a Wiki tornou-se o maior motor de disseminação de conhecimento que nós temos. Nós vamos ao Google procurar qualquer coisa e o que aparece primeiro é a descrição que vem da Wikipédia. Portanto, se toda a gente usa a Wikipédia, eu posso reforçar aqui que a Wikipédia em português tem entre, nos últimos 12 meses, entre 250 a 350 milhões de visitantes por mês, que é muito mais do que a população portuguesa, vezes 30, não é? Portanto, o impacto da Wikipédia, mesmo em línguas que não são tão universais quanto o inglês, a Wikipédia em inglês tem mais visitas do que todas as outras Wikipédias juntas, também é um dado interessante, o que poderíamos discutir aqui noutros contextos. Mas pronto, a ideia de juntar a Academia e a Wikimédia é precisamente esta. O objetivo é a democratização do conhecimento, tal como numa universidade. O universo Wiki é particularmente complexo, tem múltiplas plataformas com propósitos distintos, estruturas de governança e mecanismos de decisão específicos a cada comunidade e é uma estrutura bastante horizontal. Existem algumas hierarquias, sobretudo no que respeita a privilégios da administração e de moderação das plataformas, cujos requisitos também diferem entre comunidades e cada plataforma Wiki é alimentada por inúmeras micro-comunidades que são autónomas entre si. A informação tende a estar dispersa, nem sempre é claro quem é que são os pontos de contato ou até qual é a própria estrutura da organização. E, portanto, apesar do potencial da integração de projetos ou de ferramentas Wiki no contexto académico, conhecer este universo é um processo complexo, um pouco demorado e significa que a sua utilização pode levar a uma sobrecarga ainda maior de pessoal docente e de investigadores que as queiram utilizar. Existe um outro desafio acrescido que é, normalmente, os professores universitários não gostam muito da Wikipédia e, portanto, parte do meu papel também é ajudar a desmistificar essa relação que eles têm com a Wikipédia como sendo uma referência ou como sendo um sítio onde não se encontra a informação necessária. Isto é particularmente interessante porque os próprios professores universitários usam a Wikipédia enquanto recurso, mas, quando são os alunos a fazê-lo, já não acham assim tanta piada. Quando eu falo aqui das plataformas Wikimédia, existem várias. Eu hoje vou me focar no MediaWiki e no Wikidata. Elas estão ali com círculos de cores diferentes. Eu estou a sublinhá-las porque são bastante diferentes. O Wikidata é a grande base de dados interligados e estruturados, dados abertos, naturalmente, dos projetos Wikimédia, da Wikipédia, do Commons e de todos os outros que estão ali na imagem. O MediaWiki é um bocadinho diferente porque não é uma plataforma de conteúdo, contrariamente à maior parte das outras. Aliás, contrariamente a todas as outras que estão aqui neste slide, tirando a incubadora. A incubadora, naturalmente, é um projeto de incubação de outros projetos Wikimédia. O MediaWiki é um software. Portanto, já falamos disso daqui a pouco. O que é que honram todas estas plataformas? Portanto, elas fazem parte do movimento Wikimédia, são mantidas em termos de infraestrutura e de financiamento pela Fundação Wikimédia. São mantidas em termos de conteúdo, sobretudo por comunidades de voluntários. E todas elas são abertas, portanto, têm acesso aberto. O conteúdo também é aberto, está licenciado em Creative Commons, permitindo que seja facilmente partilhado e utilizado. E o próprio software, tal como o MediaWiki, é disponibilizado sob licença livre. São plataformas colaborativas, permitem que múltiplas pessoas trabalhem nos mesmos projetos, artigos, etc., numa lógica de melhoria contínua. E são transparentes, portanto, todas as edições que acontecem nestas plataformas ficam devidamente registadas. Estamos aqui a celebrar os 15 anos do Arquivo PT, portanto, falamos naturalmente de preservar o património digital para promover o conhecimento. Isto é muito importante. Uma das coisas que eu penso muitas vezes foi, é uma frase que o Daniel costuma dizer nestas apresentações, que é, a maior parte do conteúdo web daqui a um ano já não existe. E isto é válido também para a investigação científica. Muitas vezes os projetos de investigação estão ancorados a um determinado software e assim que acaba os ciclos de financiamento da FCT, que é a estrutura que financia a maior parte da produção científica em Portugal, esses projetos acabam por se perder e então temos ali realmente um desperdício muito grande de trabalho, de talento, de conhecimento altamente especializado, que muitas vezes acaba perdido porque não há preservação digital. Já falei nas licenças Creative Commons, mas não custa reforçar que são muito importantes nesta preservação do conteúdo porque permitem também alguma redundância, não é? Eu posso partilhar sempre o conteúdo em Creative Commons, posso ou não adaptá-lo. No caso do conteúdo da Wiki, posso sempre utilizá-lo, redistribuí-lo, desde que seja atribuído à autoria, isto é importante. E no caso do software da Wikimedia, é software livre. Isto significa que o código é aberto e que todas as quatro liberdades fundamentais do software livre, que foram enunciadas pela primeira vez por Richard Amstallman, de executar o código, de estudar o código, de partilhá-lo e também de melhorá-lo e posteriormente redistribuí-lo, todos estes pontos, que só são possíveis porque o código é aberto, estão assegurados dentro daquilo que são as plataformas Wikimedia. Bom, então o que é que eu estou a fazer na FCH? Eu entrei na FCH primariamente para dar apoio a um projeto de investigação que já estava a utilizar ferramentas Wikimedia. O Eviterbo é o principal projeto, ou melhor, o principal resultado, o produto do Technet Empire, que é um projeto de investigação que pretende analisar as redes técnicas ou científicas da engenharia e arquitetura durante o período do Império Colonial Português. É um projeto liderado pelas investigadoras Aline Santiago Faria e Renata Malser de Araújo, que são ambas afiliadas do CHAM, o Centro de Humanidades, que é uma unidade de investigação conjunta da ANO, da FCH e da Universidade dos Açores. O Eviterbo também tem algum conteúdo produzido por outros dois projetos de investigação em História, nomeadamente o C-1892, que também é um projeto ligado à História da Arquitetura, e o Dress, que é um projeto ligado à História do Festuário e da Indústria Téxtil em Portugal. Portanto, isto é muito importante, isto é um projeto feito por historiadores, que são pessoas que tradicionalmente, no tecido de investigação português, não são muito tecnologicamente inclinadas, por assim dizer. Não quer dizer que não existam pessoas com conhecimentos especializados e que estejam a utilizar técnicas avançadas que incluem programação e análise de dados do ponto de vista programático um pouco mais avançado, mas no geral os historiadores gostam mais de arquivos físicos do que propriamente a grandes avanços no mundo da computação, por assim dizer. O Eviterbo é uma plataforma multifacetada. Ah, eu esqueci de dizer que é importante. O que encontramos aqui no Eviterbo é uma espécie de índice das pessoas, das instituições e dos locais de formação dos engenheiros. Na altura não havia arquitetos, hoje é um pouco mais tarde na história, que vão sensivelmente do século XVI ao século XIX, naquilo que era o Império Colonial Português. Portanto, eles, ao mapearem a vida destas pessoas, destes engenheiros militares, acabam por conseguir perceber por onde é que eles passavam, onde é que aprendiam as técnicas de construção e que depois eram replicadas em vários locais do Império Colonial. O Eviterbo é então uma plataforma multifacetada que combina a vertente enciclopédica de uma instalação habitual de MediWiki com uma base de dados estruturados, abertos e interligados, que está assente sobre a suite Wikibase. Atualmente está na fase final do projeto, portanto, ele será divulgado de forma pública em breve, e ao que foi possível apurar até o momento, é uma plataforma praticamente pioneira no cruzamento destas duas vertentes em produção para fins académicos. O único outro projeto em que eu já tropecei que combina a parte da enciclopédia com a parte da base de dados, é um projeto sobre um castelo belga, que é bastante mais pequeno, bastante mais contido, em que eles também têm páginas enciclopédicas sobre as várias salas do castelo, e os corredores, etc. E depois tem uma parte do Wikibase. O MediWiki e o Wikibase são, então, softwares que são disponibilizados um pela Fundação Wikimedia, outro pela Wikimedia Deutschland, que é a Wikimedia alemã, que é uma subsidiária da Fundação Wikimedia. Ambas são disponibilizadas de forma gratuita, com o código aberto, têm uma licença livre, e, portanto, podem ser utilizadas por qualquer pessoa que queira construir a sua própria wiki, ou o seu próprio Wikidata. O MediWiki é, então, o motor da Wikipédia, se quisermos assim, e o Wikibase é o motor da Wikidata. Estas ferramentas permitem a curadoria do conteúdo, ou seja, os investigadores poderiam estar a fazer páginas biográficas destes engenheiros na Wikipédia, mas, se calhar, muitos dos engenheiros que eles estão a mapear não têm a notabilidade suficiente para estarem na Wikipédia. Por outro lado, também poderia acontecer que alguém com um conhecimento um bocadinho menos especializado fosse lá mexer nas páginas e isso, obviamente, era um problema. Portanto, para alguns casos, é bom ter estas instâncias menos universais, mais especializadas, e estas ferramentas permitem, precisamente, fazer isso. No caso da enciclopédia do Eviterbo, cada página tem também a atribuição da autoria, que é uma coisa que na Wikipédia não existe. Portanto, cada página tem uma nota no fim que tem o nome do investigador que trabalhou naquela entrada. Naturalmente, estas plataformas têm uma grande vantagem, que é que elas trabalham com formatos abertos. Isto significa que, se por alguma coisa, se por alguma razão, o Eviterbo um dia deixar de existir, os dados não se perdem necessariamente, porque eles estão em formatos abertos e, portanto, são facilmente exportáveis para outros Wikibas ou para outros MediWikis, mas também para outro tipo de software que trabalham com dados abertos. A questão dos dados abertos é particularmente importante e tem vários níveis de abertura dos dados, não é? Licença aberta, o formato editável, depois o formato aberto, os identificadores únicos, que são muito, muito, muito importantes, e depois a interligação entre todos estes dados. No caso do Wikidata, então, temos cada instância, portanto, cada engenheiro, por assim dizer, mas também cada instituição, cada localização, tem uma página de MediWikis e depois tem uma entidade correspondente que tem pessoas, instituições e localizações que estão arrumadas de forma estruturada e não em texto solto, como na entrada enciclopédica. E, portanto, cada entrada, na verdade, tem duas páginas, por assim dizer. Na página da enciclopédia, que é muito semelhante ao que vão encontrar na Wikipédia, não é? Melhor, a página da Wikia de Terba é muito semelhante ao que vão encontrar na Wikipédia, divide-se em três partes distintas, o corpo de texto, a caixa, aqui, que é o número dois, e esta caixa está ligada ao Wikibase, e depois as categorias em baixo, o número três, que facilitam a navegação entre áreas temáticas semelhantes. Este é um modelo de dados do Wikidata, que é depois replicado no Wikibase, aliás, o Wikidata em si é uma instância do Wikibase, e, portanto, eu tenho aqui o Douglas Adams, que esta imagem tem o modelo do Wikidata, está feito com o Douglas Adams, mas basicamente seria a mesma coisa se tivéssemos aqui um engenheiro qualquer português, que teria então um ROC, uma descrição, e depois todos estes dados interligados e estruturados organizam-se da seguinte forma, uma declaração é igual a uma propriedade, mais o valor que lhe corresponde, uma espécie de sujeito predicado e complemento. O meu trabalho com o Iviteb tem sido, sobretudo, ao nível das melhorias técnicas, com foco na correção de erros informáticos e de sistema, batalhar com o Mediwiki e com o Wikibase às vezes é um pouco desafiante, sobretudo com o Wikibase, porque é uma tecnologia que ainda está em amplo desenvolvimento e requer uma manutenção bastante intensa. Também ajudei na revisão da ontologia e da remodelação dos dados, ou seja, quando o sistema foi montado, as pessoas que o organizaram não tinham, se calhar, o conhecimento Wiki necessário para que as coisas ficassem logo muito bem arrumadas e então, na fase final do projeto, esta ontologia foi revista e também estou a ajudar na documentação do sistema, das melhorias efetuadas e na integração do Wikimédico que virá na fase posterior. Portanto, estes dados do Evitero vão ser carregados para o Equidata, portanto, vai haver uma redundância nestes dados, se o Evitero se perder, os dados vão continuar no Equidata, que é ótimo. Também será proposto enquanto identificador de referência. A melhoria dos registros metabiliográficos da equipa do projeto também é algo que está no nosso calendário e o carregamento de informação relevante para a Wikipédia porque sabemos que nem tudo tem a relevância necessária que a comunidade da Wikipédia em português exige para que algo exista na Wikipédia em português. Depois, tenho trabalhado também com a Infraestrutura Rocio. A Infraestrutura Rocio é um consórcio da nova FCSH com uma variedade de instituições de preservação de património como o Teatro Nacional Dona Maria II, a Fundação Carlos Gulbenkian e outras e basicamente é um portal que pretende agregar o património cultural português que existe sob a forma digital. é uma plataforma de acesso aberto e gratuito que é mantida pela nova FCSH que é uma equipa dedicada e com a Infraestrutura Rocio eles têm um sistema de vocabulários controlados portanto em que têm os agentes identificados as várias instituições fornecedoras os vários conteúdos que eles vão catalogando e indexando na própria base de dados e portanto nós eu ajudei a propor a Infraestrutura Rocio enquanto identificador de referência para controle da autoridade dentro da Wikipédia da Wikipédia bem da Wikidata que depois se replica sempre pelos vários projetos Wikimédia esta questão da conciliação dos identificadores é muito importante e o Wikidata tem sido utilizado amplamente para esta função portanto para conciliar identificadores únicos de um determinado objeto se eu estiver a falar por exemplo aqui no Teatro Nacional Dona Maria II certeza que além da Europeana que indexa o Teatro Nacional Dona Maria II outras instituições farão também essa indexação embora ligadas a outras ontologias por exemplo eu posso estar a fazer uma lista de todos os teatros em Portugal e isso será uma base de dados ou uma lista de todos os teatros nacionais da Europa e será outra base de dados e cada uma terá um identificador único que podem estar todos indexados e arrumadinhos no Wikidata neste momento os trabalhos de colocação desses identificadores de referência no Wikidata já começaram e a equipa da infraestrutura Rocio pelo menos esporádio atualizará esses identificadores à medida que eles forem entrando na própria infraestrutura Rocio porque é uma plataforma que está em crescimento e em desenvolvimento e também é uma base de dados que está permanentemente em construção a maior parte do meu desafio enquanto divulgadora do conteúdo aberto da preservação do conhecimento do património cultural e etc é realmente divulgar estas ferramentas explicar como é que funcionam explicar também de certa forma as filosofias abertas que estão por trás de cada plataforma e mostrar quais as potencialidades da wikipédia por exemplo para o trabalho de aula ou de liquidata enquanto local para os investigadores não só colocarem a sua informação mas também retirarem a informação que pode ser valiosa para as suas investigações e isso tem sido feito e será feito com maior intensidade a partir de agora ou a partir de novembro à medida que o Eviterbo também chega ou melhor o Eviterbo não o Tecnet Empire a plataforma Eviterbo vai continuar online o Tecnet Empire é que terá o seu ciclo de projeto de investigação que está encerrado neste momento mas o grande desafio é realmente mostrar às pessoas que estas ferramentas existem que é que é possível utilizá-las que são gratuitas e como é que o podem fazer isso é feito sobretudo a partir de organização de pequenos eventos de formação como oficinas e também eventos a minha experiência diz-me que é bom utilizar os eventos Wikimédia como alavancas para atividades direcionadas aqui está o póster da campanha um bibliotecário uma referência que era uma campanha focada em bibliotecários e que permitiu fazer pequenas demonstrações à equipa da biblioteca e houve então essa aproximação para que eles próprios percebessem qual o potencial das ferramentas Wiki nomeadamente Wikipédia e Wikidata também criar oportunidades de divulgação e de formação no verão organizei oficinas de verão que davam-se uma pequena introdução sobre cada uma das plataformas que provavelmente os investigadores terão mais interesse como a Wikipédia o Comments e o Wikidata mas muito 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 importante uma sessão em que falamos de como é que integramos estas ferramentas na investigação e no ensino superior neste momento o meu trabalho é sobretudo focado na investigação porque foi essa a minha porta de entrada mas a ideia é que ao longo do tempo consigamos chegar aos alunos e aos docentes todas estas oficinas eram oficinas focadas em principiantes portanto pessoas que não tinham qualquer contacto com as plataformas para além da sua utilização mais ou menos esporádica finalmente integrar atividades Wikimedia em eventos promovidos pela faculdade em novembro em novembro não perdão em outubro a faculdade celebra sempre a semana internacional do acesso aberto que no caso deve ser SH assistente pelo mês inteiro e eu enquanto parte do grupo de trabalho de ciência aberta dentro da faculdade ajudei a organizar este evento onde acabámos por celebrar os dez anos do Wikidata com uma série de sessões e oficinas para que as pessoas pudessem conhecer melhor a ferramenta e quais as pessoas potencialidades e quais as suas implicações aliás eu aproveito também para dizer que a maior parte destas sessões serão colocadas no canal do Youtube da Wikimedia Portugal creio que há uma que já lá está que é do Luís Ramos Pinto sobre a abertura de coleções de museus através das plataformas Wikimedia e as outras excepto as duas primeiras serão colocadas ao longo das próximas semanas no canal do Youtube da Wikimedia Portugal portanto basicamente é isto que eu faço dou para a investigação e tento divulgar as ferramentas Wikimedia dentro da faculdade muito obrigada e creio que agora dou o lugar a Giovana olha obrigado Ruto pelo trabalho não só dentro da faculdade como também pela brilhante apresentação fazer só um pequeno compêndio nós falamos e o Daniel começou por falar da importância de preservar os sites históricos e aqui esta apresentação da Ruto também toca num ponto muito importante que é preservar também a informação científica que é produzida nas universidades e depois também há outro ponto muito importante que convém nós não nos esquecermos toda a informação quando nós abrimos quando vemos uma página da Wikipédia toda a informação que está lá presente tem que ser referenciada ou seja tem que haver uma entidade externa uma fonte reputada que verifique e confirme essa informação e é este tipo de projetos que vão sendo desenvolvidos com o apoio da Ruto que depois muitas vezes acabam por certificar essa informação e para além disso a própria persistência da informação acaba por ser garantida por projetos como o Arquivo.pt por isso é que nós estamos aqui todos juntos aliás um dos projetos que nós temos um projeto de colaboração que nós temos em conjunto com o Arquivo.pt que neste momento até está prestes a originar um robô prende-se muito com isso a empolgar toda esta informação que é usada como referência dentro da Wikipédia para ser arquivada precisamente pela parte histórica e aí e aí